Música A estrela de hoje é o Epsol Color Fator de Proteção 30 da marca Mantecorp Skincare uma marca super conhecida e uma das marcas mais recomendadas pelos dermatologistas comprovado, viu? Eu mesma já fui em vários dermatologistas e a maioria deles me indicou o Epsol Color o diferencial desse produto é que ele é um protetor com cor não é uma base com protetor solar é um protetor solar com efeito base ou seja, gente, a maravilha da vida pra mulher você sabia que os protetores solares com cor protegem mais do que os protetores convencionais? isso porque ele tem tanto a proteção química como a proteção física a proteção física fica por conta do efeito base que já é a maquiagem formando como se fosse uma película protetora na sua pele então vamos aproveitar pra unir o útil ao agradável cuidar e ficar com a pele bonita ao mesmo tempo com um único produto não é bom, gente? eu sou suspeita pra falar porque eu sou uma verdadeira apaixonada por produtos multifuncionais nessa vida corrida de hoje a gente não tem tempo pra nada a vida é sempre muito corrida então a gente tem que optar por esses produtos que oferecem praticidade pra nossa vida eu acabei de me tornar mãe sempre me maquio no carro ou o quanto dá tempo e por isso eu sou uma grande fã desses produtos que facilitam a nossa vida porque pronto, gente, você vai lá, aplica já uniformiza a sua pele você já fica bonita e aí você já finaliza a maquiagem como você quiser você sabia que tem uma maneira correta de aplicar o protetor solar? isso mesmo, pra se proteger da melhor maneira possível eu preciso aplicar ela da maneira correta caso contrário, a sua pele não vai ficar protegida como deveria a Mantecorp Skincare ensina que para cada região do corpo há uma quantidade específica de produto a ser aplicado por exemplo, no rosto e no pescoço a medida correta é uma colher de chá parece muito, né? mas é que essa medida garante que a sua pele vai ficar protegida e se você aplicar uma quantidade menor ou não aplicar direito a sua performance não será a mesma ou seja, você vai ter um produto muito bom em casa mas não vai estar usufruindo de todos os benefícios que ele oferece pra você o Epsol Color é indicado pra todos os tipos de pele seja ela mista, oleosa, seca, madura, jovem ele uniformiza o tom e disfarça as imperfeições porque contém agentes de textura que proporcionam um efeito mate disfarçando pequenas rugas, linhas de expressão e pequenas imperfeições na pele me fala o que mais uma mulher pode querer de um protetor solar eu já utilizei vários protetores solares até porque a gente trabalha com um blog de beleza então eu testo muito produto eu considero esse protetor solar com uma cobertura de média a alta compatível com algumas bases que a gente tem no mercado de alta qualidade, sabe? aquelas bases que cobrem bem então se você tem manchinha na pele se você tem espinha como eu até já gravei um vídeo mostrando tava com uma espinha bem inflamadinha vermelha e ele conseguiu cobrir totalmente se você tem sarda se você tem linhas de expressão como eu disse, ele disfarça as imperfeições então é muito, muito bom um produto que vale a pena investir agora vamos falar um pouquinho da textura que também é super importante pra esse tipo de produto a textura fondant se você ainda não ouviu falar esse termo é uma textura fluida que na aplicação e no final ela tem um efeito mate que nem você tá vendo aqui na minha pele, né? ela tem uma tecnologia diferente que faz com que o produto não aglomere no seu rosto não acumula então é ótimo e pra aplicar como eu já disse pra vocês tem uma quantidade correta que é aproximadamente uma colher de chá para o rosto e o pescoço mas aí no seu dia a dia você vai dosando a quantidade que você acha certa pra você e você pode aplicar de uma maneira muito fácil porque ele espalha muito bem e você não vai ter nenhuma dificuldade pra fazer isso é como se você estivesse aplicando uma base fluida só que com uma cobertura muito boa isso que é o legal do produto eu uso a pele clara então se você é branquinha como eu ou se tem a pele morena bem clarinha a pele clara serve pra você ah, e vale lembrar que você tem que aplicar de uma forma abundante tem que ser generoso não pode ser um rinha nessa hora porque a quantidade que você aplicar vai determinar o quanto de proteção você vai ter, entendeu? eu uso o Episol Color como base então essa maquiagem que você tá vendo hoje aqui foi feita só com ele e eu finalizei com alguns outros produtos com pó translúcido com blush, batom e tal essas coisas e se você quiser também pode usar um corretivo ele vai funcionar pra você como uma base tá vendo como vai facilitar a vida você pode pular o passo do protetor solar base, tudo mais esse daqui são dois produtos em um só dois em um não vamos falar que ele é três em um, né? base, protetor e um primer porque se ele disfarça as imperfeições algumas linhas de expressões ele também faz as vezes de um primer, né? vale lembrar que ele é hipoalergênico ou seja, até as peles mais sensíveis vocês podem utilizar como por exemplo a minha aqui e também é não comodogênico ou seja, quem tem acne quem tem problemas com cravos não precisa se preocupar porque ele não vai entupir seus poros então é isso, gente linda espero que você tenha gostado das nossas dicas das minhas impressões sobre o produto vale muito a pena investir e é daquele tipo de produto que você compra e não se arrepende então um beijo grande e até mais! Música 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 Música